Olá, esse é o nosso segundo projeto sobre a questão da discussão de engenharia de manutenção aqui em Bauru, um seminário realizado pelo Sindicato dos Engenheiros. E hoje nós temos dois especialistas para conversar um pouco mais sobre por que as nossas obras públicas e as obras de arte, também as nossas edificações não contam com a correção no tempo de forma adequada. Para isso, dois especialistas estão conosco, o Ciro Araújo, engenheiro civil do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, estuda doutorado, está com pós-graduação em vários setores da área, e o Paulo Guimarães, que é da Mútua, é a Caixa de Assistência dos Profissionais no CREA. Muito obrigado por vocês terem vindo conversar conosco. A gente conversava antes com o colega de vocês, desse seminário que traz vocês aqui para a gente, e a gente vai explorar um pouquinho sobre a política nacional da questão de engenharia, para a gente poder entender um pouco, e com você, Ciro, para a gente entender essas questões das normas. Você conversava com a gente fora do ar, que se a gente fosse seguir, a gente está conversando com leigos do lado de lá, existem ou as normas já estão bastante dimensionadas do ponto de vista dos protocolos de periodicidade, de ações preventivas e corretivas, desse histórico que a gente chama de acompanhamento de obras públicas, é isso? Existe uma norma específica que é de inspeção de pontes e viadutos, a norma 9452 de 2016, ela teve uma revisão agora em 2019, uma pequena mudança, alterou o escopo da norma, são poucos, é um detalhe só que alterou, e essa norma, ela te dá diretrizes para que os engenheiros, os inspetores de obras, eles sigam critérios padronizados de inspeção. Então, ou seja, eles têm uma periodicidade a ser feita a inspeção, tá? E para cada inspeção é feito um nível, né? Um tipo de inspeção, uma cadastral, uma rotineira, uma especial e extraordinária. Não é por falta de norma, então, que os viadutos apresentam esses vãos enormes, como a gente, infelizmente, está enfrentando aqui em Bauru? Os viadutos, com o decorrer da vida útil deles, eles sofrem ações externas, né? E intrínsecas da própria, o ambiente que ele está inserido. E essas anomalias que você comentou, que seriam aberturas de juntas, dilatação, problemas de aparelhos de apoio, estão associadas ao uso da construção e também a questão do dimensionamento. Se ela foi dimensionada adequada para permitir essa movimentação da junta ou ela está sofrendo alguma alteração e essa junta está abrindo cada vez mais, então, esses pontos devem ser avaliados. Se a gente pudesse considerar três elementos principais do ponto de vista técnico, ajudando na linguagem do leigo, é que a gente teria, por exemplo, materiais, estrutura e fundação como elementos essenciais? Sim, basicamente a engenharia civil, ela trabalha nesses três ambientes. O ambiente dos materiais é o que vai constituir as obras, o meio onde ela vai estar apoiada, que são as fundações, a parte de geologia, geotecnia e a estrutura em si é o que vai ser o elemento, o objeto do projeto, no caso. Aproveita e conta um pouco dessa importante sua participação do órgão igualmente reconhecido, do importante, que é o IPT no Estado de São Paulo. De que forma vocês têm essa experiência de demandas relacionadas a acompanhamentos de obras de arte no Estado de São Paulo inteiro? Sim, o IPT é um órgão, é uma empresa do governo do Estado de São Paulo. Nela existem 12 centros tecnológicos. Um dos centros que eu trabalho é o CT Obras, que é o Centro Tecnológico de Obras. Nesse centro tem três sessões, três laboratórios, um laboratório de estruturas, de geotequia e de materiais de construção civil. E o IPT trabalha em diversos âmbitos da área da engenharia. Falando da área de estruturas, a gente trabalha com inspeção de pontes, com desenvolvimento de pesquisas, com estudos de edificações. Então, é uma gama de atividades, de áreas que a gente está envolvido. Dentre elas, essa questão da inspeção de pontes é uma atividade corriqueira que o Instituto faz, atua. Paulo, se a gente, ouvindo o Ciro da experiência dele, que ele veio transferir para a gente no seminário aqui, nós temos, do ponto de vista normativo, uma situação bastante consolidada do ponto de vista de segurança. Como está a Política Nacional de Engenharia com essas normas e a aplicação disso na nossa realidade? Aí nós temos, eu quero ressaltar, o projeto que o Sindicato dos Engenheiros e a Federação Nacional dos Engenheiros desenvolve desde 2006, no Cresce Brasil, em que atualmente a grande ênfase é a engenharia de manutenção. Por quê? Diante dos colapsos, diante da história, diante do que o poder público não tem realizado, que seriam vistorias, manutenção preventiva, que possa evitar as tragédias que nós temos acompanhado. Se nós tivéssemos uma engenharia de manutenção implantada no serviço público, a nível federal, estadual e municipal, que pudesse, então, cuidar uma secretaria específica em cada um dos níveis que eu citei, nós evitaríamos esse tipo de situação, ações que poderiam ser realizadas em conjunto com entidades, em conjunto com as instituições de ensino, mas tendo formalizado na estrutura federal, estadual e municipal. Tem fases de autorregulação e de chamada vigilância, para falar do sentido positivo aqui, nessas estruturas públicas de relações institucionais ou não, que precisam funcionar direito, não tem jeito. Precisam funcionar, nós acreditamos que o AI envolveria ações como o sindicato, tem realizado já há muito tempo, mas em conjunto, por exemplo, com a sociedade civil organizada, os conselhos profissionais, o CREA, em conjunto com as prefeituras, com as secretarias específicas e também com a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, porque existem normas a serem seguidas, existem normas a serem observadas. Se nós tivéssemos uma fiscalização efetiva, nós evitaríamos tudo isso. Ciro, você é bastante especialista e atua no IPT na área de estrutura, eu só entendi direito, mas para as pessoas entenderem, é um órgão hoje que também é especializado com funções compartimentadas, o cara que cuida só de fundações que a gente está falando e outros setores específicos materiais. Sim, por exemplo, no caso de uma inspeção, eu estou representando mais a área de estruturas, mas numa ponte tem a geotecnia, que tem um grupo que avalia a parte das fundações, tanto das pontes como das edificações, tem um grupo que analisa os materiais, a durabilidade, analisa o aspecto voltado ao controle tecnológico das obras, a execução das obras e essa parte da estrutura. Só para tirar uma curiosidade, como no Estado de São Paulo temos uma série de experiências relacionadas a barragens hidrelétricas, também tem setores específicos relacionados especificamente a essa área? Sim, o CTObras, são dois centros que estão envolvidos bem nessa área. O CTObras, que é o Centro Tecnológico de Obras, onde é o setor de geotecnia e fundações, que eles avaliam as questões das barragens. Tanto estruturas, barragens de concreto, tem a ver com a área de estruturas. E barragens de terra, tem a ver com a área de geotecnia. Inclusive o CTGEL, que é o Centro Tecnológico Geo Ambiental, que está envolvido. Então, são dois centros grandes do IPT que trabalham nessa linha de barragens. Inclusive, o IPT está com curso, já está em andamento o curso da parte de barragens, de segurança de barragens, já há um tempo. Muito bom. Paulo, se a gente aplicar todas as questões que o Ciro e os outros colegas vão apresentar no seminário de engenharia de manutenção, aqui a gente chega à conclusão que a gente não faz a lição de casa. Com certeza. Quer dizer, nós tivemos já com os desastres que ocorreram, perdas humanas, custos elevados para a sociedade civil, o custo em relação ao próprio seguro, que nós especificamos. E nós acreditamos que o engenheiro, além de estar habilitado, recolhendo a sua anotação de responsabilidade técnica, ele tem que ter legislação, como o Bauru tem, que exige a vistoria a cada três anos das obras, que possam, então, garantir a segurança para a sociedade. Nós conversávamos aqui com os outros colegas do senhor, com o Marcos Andereiro, o Murilo Pinheiro, um outro programa que também está disponível para você assistir na íntegra na internet, que, além do passo da norma, é igualmente importante de ter garantias de dotações permanentes, periódicas, com rubricas específicas no orçamento, para que isso possa ser efetivado. Fundamental. Se não escrevemos e não cumprimos a etapa. Se a gente pudesse separar os problemas e anomalias, por exemplo, relacionados a prédios, como, infelizmente, a gente teve agora, recentemente, o caso do Ceará, só para citar do ponto de vista público, que sempre que aparece esses casos acabam gerando convergência emocional, Ciro. As anomalias são distintas, na base da experiência de vocês, com os casos de viadutos, de pontes, que também, infelizmente, fazem parte do nosso histórico? São duas áreas bem distintas, a parte disso de pontes, que é uma análise um pouco diferenciada em relação às edificações, mas é a mesma linha. Então, você tem que ter o critério de inspeção periódica. Então, as anomalias, você observa em edificações, existem anomalias juntas, as edificações em alguns edifícios existem juntas, dilatação, que também tem problemas de anomalias. Mas aí está focado mais a manutenção, ou a erro de projeto ou execução. Então, são duas linhas. Uma coisa é erro de projeto, ou erro de execução, os materiais não estão adequados, ou não foi feita uma manutenção ao longo da vida útil, correta das estruturas. Você nos contava aqui que, por exemplo, projetos, desses casos de obras de arte, falando das grandes cidades, porque nós estamos enfrentando isso aqui, como toda cidade de Porto e Médio, somos diferentes, infelizmente, tem dimensões para, por exemplo, 50 anos. Se eu fizer o protocolo dessas normas que você está falando aqui direitinho, e fizer a lição de casa, que a gente comentou com o Paulo, em quanto tempo você consegue dar de sobrevida com segurança para um equipamento desse porte? É possível postergar a vida útil da obra, por mais o tempo de vida útil, não dá para se estimar agora a conversão com você. Tem todo o critério envolvido por trás, cálculos, avaliação mais aprofundada, mas o que dá para se afirmar é que se consegue postergar o tempo de vida útil da obra, com as manutenções adequadas e, caso necessário, reforços adicionais, projetos específicos para aumentar a capacidade da obra. Então, existe um artifício que é aumentar a vida útil da obra dessa forma, no meio de manutenção. Paulo, e como por uma questão cultural nossa, social, prefeitos e governadores não gostam de inaugurar manutenção, uma expressão bastante interessante, fica, do ponto de vista da necessidade de comentário, a gente dimensionar se o custo disso no tempo, não que as manutenções, obviamente, não sejam necessárias, ou são, porque tem catástrofes sociais envolvidas nisso, dimensionar se isso seria muito mais barato, do ponto de vista do orçamento, no tempo, essas manutenções que não são grandes intervenções, para as pessoas entenderem, do que ver aquilo tudo ruído depois ao final. O custo-benefício é muito mais vantajoso, se tiver essa periodicidade e essa manutenção preventiva. Com certeza, é muito mais seguro e mais barato do que realizar tudo novamente. O senhor mencionou sobre a questão dos seguros, eu imagino que tem um efeito sobre apólices nesse mercado, se eu sou dono de uma seguradora, numa cidade que não tem arquivo, não tem histórico, não faz manutenção preventiva, não tem lei, não faz de historia. Além disso, alguns municípios, Porto Alegre, por exemplo, já existe a obrigatoriedade de que o engenheiro, os profissionais, no caso, o engenheiro, ele recolha o seguro de responsabilidade civil. Porque qualquer dano que ocorra, aquele cliente está coberto, porque foi recolhido um seguro que dê garantia para ele. E isso é um ponto de qualidade a mais no trabalho realizado. O senhor tira uma curiosidade nossa, eventualmente mesmo sendo da sua área, os prédios relacionados a áreas de litoral, por exemplo, uma série de rações de clima, intempéries e intervenções que a gente sabe que são diferentes do lugar onde nós estamos aqui. Isso interfere muito do ponto de vista dessa manutenção no prédio, ou não é o caso? Existe como essa desde a concepção do projeto estrutural. Existe a norma específica, no caso de concreto armado, é 6118, 2014, atual, e ela te dá as diretrizes, e te dá os cobrimentos de armadura de concreto que tem que ter para atender a essa agressividade. Então, tem o nível de agressividade do meio e a espessura de cobrimento de armadura. Aí sim para definir isso. E aí entram as manutenções, ao longo do tempo da estrutura, para verificar se o concreto está passando no processo de carbonatação, então aí entra, e a recuperação, então entra todo um processo de manutenção ao longo da vida útil. E infiltração é uma anomalia muito comum? Infiltração é uma anomalia comum, que acontece nas estruturas, ou ela acontece por meio de alguma fissura que surgiu na estrutura, ou por manchas de umidade. A infiltração entra pelo próprio elemento do concreto e aí começa a criar manchas de umidade nas estruturas. Qual o peso disso sobre o efeito de uma obra de arte dessa como um viaduto, por exemplo? Se é fundamental ou não é o caso mais grave? O problema da infiltração é que ela vai atacar as armaduras. A água em contato com a armadura vai ter o problema da corrosão. Então, isso corroendo as armaduras, uma que reduz a seção da armadura, que é o elemento principal, e no caso, dependendo da situação, ele vai funcionar a tração, ou, em outro caso, vai perder a seção de concreto. Quer dizer, ela vai estofar, estourar o concreto, e aí perder parte da seção de concreto também, expondo mais ainda a armadura ao ambiente. Tem uma outra área importantíssima da questão da expensão periódica, da obediência das normas aqui, que a gente abordou de passagem com o Marcos, no outro programa que eu fiz referência, é que não é só do cumprimento disso. Quando você identifica no meio do caminho alguma necessidade de reforço estrutural, por exemplo, você tem condição de intervir. Tivemos casos aqui em Bauru, que os prédios não caíram exatamente por força dessa possibilidade. Existe a manutenção preditiva, preventiva, a preditiva está antecipando a preventiva. Então, a preventiva é a manutenção que está estipulada a cada ano, a cada dois anos. A preditiva você vai fazer uma manutenção antes que aconteça qualquer falha. Então, é um ponto importante. Aí, o que vai ser avaliado? Se a sua edificação está sendo utilizada conforme ela foi projetada, entendeu? Esse é um ponto. Se percebe-se que ela não está sendo utilizada conforme foi projetada, tem que se avaliar. Faz-se um reforço, como é que está se comportando a estrutura. Então, é um ponto. Sr. Paulo, a gente aprendeu com as tragédias, não? O senhor é o relator do caso Sérgio Naya. O senhor contou isso para a gente, eu vou contar no ar. Esse, o Sérgio Naya, de fato, o edifício Palace 1, Palace 2, no Rio, ali foi uma série de inconformidades da qualidade dos materiais, das técnicas construtivas e com isso o processo dele, tanto no CREA, ele tinha o CREA em Minas Gerais, mas ele tinha visto no CREA Rio de Janeiro. Lá ele perdeu, ele recorreu ao CREA de origem, perdeu e recorreu ao Conselho Federal de Engenharia, onde eu fui o relator, que nós, então, caçamos o título dele, porque todos os laudos realizados pelos laboratórios pós o acidente confirmaram que os produtos que foram utilizados não eram os que deveriam ser, não estavam de acordo com o que as normas técnicas definem. Como o senhor pertence à multa, tem relação com a questão dos profissionais no dia a dia, a gente tem uma cultura, usado do ponto de vista psicológico, aqui para as pessoas não se ofenderem no dia a dia, mas uma cultura arraigada no tempo de fazer gambiarra em casa e não chamar engenheiro, fazer um puxadinho, puxar tomada, ar-condicionado, enfim, uma série de exemplos que a gente podia citar. Nós não estamos falando só do setor público, temos um problema dentro das casas, do nosso próprio comportamento. Essa cultura nós temos que mudar e até mesmo buscando o que hoje nós defendemos, a sustentabilidade como um todo. Se nós realizamos, utilizamos a técnica, o engenheiro responsável, nós evitamos prejuízos futuros que podem causar até perdas de vidas humanas. Uma visão mais política do senhor. A gente está acompanhando no país, em juízo de valor, no mérito, uma discussão sobre até que ponto o poder público, através das suas instituições, ele é muito rigoroso, as normas são muito rígidas em relação a algumas áreas. O setor, por exemplo, econômico, frequentemente utiliza parte desse discurso para dizer que precisa arrefecer um pouco, não confundir a aplicação rigorosa de normas com facilitação de andamento de procedimentos, exigências na área ambiental, por exemplo, de laudos, dos barragens, que é um problema recorrente e tragédia que a gente precisa ficar defendendo aqui, que são, infelizmente, de abrangência catastrófica no país. Como é que o senhor vê essa correlação desse momento que o país está discutindo? É fundamental. As normas técnicas, elas devem ser observadas sempre. O custo que são apontados são custos que são irrelevantes perante as consequências que poderão ocorrer. Então, nós temos que realizar com toda a prevenção possível, aplicar e seguir as normas técnicas e ter, de fato, a engenharia de manutenção presente em todas as obras de natureza média ou complexa ou até de qualquer nível para que a gente possa garantir, de fato, defender a vida. é uma questão de defender a vida, defender a sociedade para isso que nós existimos, por isso que existe a engenharia. A engenharia civil, principalmente, que está totalmente direcionada à construção civil e a toda a área tecnológica, geologia, mecânica, todas as áreas elétricas, a engenharia como um todo. Se for aproveitar um caso, infelizmente, muito comum aqui em várias notícias acumuladas no tempo chamado Vão nos Viadutos. Você comentou de passagem ele aqui. O que ele pode dizer sobre aquela obra em específico do ponto de vista bem genérico? Você diz respeito à junta? Se eu tenho... A gente faz matéria no dia a dia, nós não somos engenheiros. A gente fala que o viaduto está com um vão gigante e não consegue fazer. Ele está dando um sinal de que está acontecendo alguma coisa com ele. Aproveitar a sua experiência para a gente poder entender esta anomalia específica. Na verdade, o viaduto ou ponte, ele é constituído, dependendo da sua função estrutural, por vãos. Vãos são tramos. No caso, tramos é o vão livre entre apoios. Você tem um pilar de um lado e do outro. O que vocês observam bastante é a abertura da junta de dilatação. Então, a superestrutura, que é a parte onde trafegam os veículos, é a superestrutura. Então, a superestrutura, quando é dimensionada, dependendo do tipo de concepção estrutural, ela apresenta juntas, que são separações entre as partes da estrutura, que ela permite o que? A movimentação do tabuleiro. Então, e essa parte, né, da junta, muitas vezes apresentam patologias ou anomalias, né, decorrentes da ausência do material de vedação, que é um perfil elastomérico colocado na junta, precisamente para não infiltrar água pela junta e danificar a estrutura, né, o concreto e os aparelhos de apoio. E essa junta é dimensionada num projeto para permitir essa movimentação e é calculado o quanto ela deve abrir ou fechar. Paulo Guedes, para comentar, completar o raciocínio que estava falando, mais estrutural, talvez filosófico, um pouco político da menção anterior, mas do ponto de vista da atuação dos profissionais de engenharia, alguns municípios estão arrefecendo um pouco as exigências dos códigos de obras, por exemplo, o Bauru está fazendo essa discussão que me parece um pouco preocupante em relação a profissionais que não são engenheiros ter capacidade de autorizar construções e analisar construções que não são da sua formação. Nós, aqui citando o Bauru que tem, é um centro de excelência em instituições de ensino com faculdades de engenharia do mais alto nível, nós não podemos admitir esse tipo de situação, a engenharia existe para preservar a vida. Cílio Araújo, muito obrigado por ter vindo conosco aqui, bom trabalho no IPT, obrigado pela visita. Obrigado, agradeço. Paulo Guimarães, muito obrigado, conheci-lo. Obrigado, obrigado. Você assiste a esse programa na íntegra, a hora que você quiser, também na página da TV Cama, no YouTube, lá estão todos os programas para você acompanhar na nossa rede pelo canal aberto e fechado. Até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas Pedro Negri